Para a gente entrar agora no maravilhoso e sensacional capítulo 9. Infrações e sanções. Muito bem. Gente, quatro são as espécies de punições puníveis ou cabíveis a um advogado faltoso. É a censura. A suspensão. A exclusão. E a multa. Muito bem. Então são quatro as possibilidades. Pergunto aqui. Quem aqui foi uma criança sapeca? Repito. Quem foi uma criança sapeca? Dando exemplos. Sapeca não. Impossível. Arteira. Um marido. Teu marido. O que ele fazia, Dani? O marido dela fazia xixi na calça para banho buscar. Eu ouvi aqui no curso, um dia dando aula aqui no quarto andar, a melhor. Ela falou assim, professora, uma moça, eu fui. O que você fazia? Ela disse, eu e meus amigos comprávamos pintinhos no aviário para matar e fazer enterro dos pintinhos. Que coisa, né, gente? Eu que operava sapo, matava o sapo para atirar ou operar o sapo, virei advogado. Ninguém fez nada nesse sentido? Lá em Pitanga, tu? Ninguém? Dos homens, hein? Ninguém? Reinaldão, não? Lá no Maranhão? Ah, gente, ninguém fala aqui. Fala ali. Gente, a Zamoé é um monstro. A gaúcha é um monstro. Ela falou o seguinte, gente, que ela pegava, amarrava o gato pelo rabo, fazia assim e jogava no açougue para matar, né? Aonde? No açude, de água. Vai ficar com açougue no Rio do Sul, vem dia, gato. Você vai para o inferno. Quem mais? Quem tem filho aqui? Em idade escolar, sapeca. Foi. Não? Gente, criança sapeca, adianta receber pito? Não. Advogado sapeca, adianta receber pito? É uma coisa. Gente, o que é censura? Se não um pito por escrito? A censura é uma babada por escrito. Verdade, por escrito. E acontece quando, atenção, quando o advogado fere ou descumpre o artigo 34, nos seus incisos 1º a 16, mais o 29. Atenção. Aí vocês vão ver, nossa, professora, tem que saber daí, todos têm. Mas eu vou dar as dicas, olha que bacana. Gil. Ensine para o povo quantos quilômetros separam Pitanga de Guarapuava. Pitanga de Guarapuava é pertinho, louca. É, daqui, é, estava ficando louca. É perto. Tá, 50 a 100 quilômetros. Foz do Iguaçu há dois vizinhos ali. 90. Vocês, que são pessoas do interior, resolvem voltar para o interior e advogar. Nesses 90 quilômetros, vocês contratam outdoor a cada 10 quilômetros. Você, ah, de uma biblioteca assim, ó, tipo. Essa resolve. Indo para a Pitanga, postura assim, tipo, a rainha do uso capião. Pode fazer esse tipo de coisa? Não. Pode contratar menininho para pôr no sinal, para dar o panfleto do escritório da advocacia? Lá em Pitanga não tem sinal, então não pode. Mas aqui em Curitiba, pode? Não pode. Quem trabalha no judiciário? Aonde você trabalha? Excelente. Quero conversar com você pessoalmente, depois tem um negócio para nós dois ganhar. Tamires, é nós. Nós vamos fazer um esquema chamado Rashid. Você pega as ações boas, nós vamos ligar. Você vai ligar para os caras e vai dizer, olha, eu sou aqui do tribunal, o teu advogado é uma merda, o bom é a taverna. Aí nós acertamos, pode ser? Bandido e bandido. Isso que você está fazendo é captar eu, através de você, captar clientes, usando esquemas. O piazinho no sinal é angariar clientes com intervenção de terceiros. Botar outdoor é fazer publicidade indevida. Tudo isso dá o quê? Censura. Vocês vão ler depois com calma os incisos, vocês vão perceber que, ah, tá, o taverna pegou lata milhas para fazer o esquema. É grave. É, mas é censura. Botar o piazinho no sinal é grave. É, mas é censura. Ferir o código de ética, ó, publicidade. Ferir, código de ética e disciplina. Eu ponho aqui na frente do curso, Wanderlei Taverna, o advogado do século. Esse sabe tudo. Claro, é professor e eu assim. É grave? É. Mas é ferir o código de ética da censura. Atenção. Só que tem dois incisos aqui que tem cara de grave e são leves. Porque é censura. É o sétimo e o nono. Então a pegadinha da censura está nesses dois. O que dizem eles? Vamos lá. Maiara, prejudicar por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Eu, teu advogado, te prejudico gravemente. É grave ou é leve? Gente, devia ser grave. Mas o prejudicar por culpa grave é leve. Segundo. Violar por culpa grave... É violar interesse confiado ao seu patrocínio. Gente, eu contar o segredo do cliente não é grave. Menina, eu preciso contar lá de Colombo. Gente, é grave contar o segredo. Mas não é, ela é... Então, pegadinhas. Entre o primeiro e o dezesseis, mais o vinte e nove, são censura. Censura, atenção para o sétimo e para o nono. Atenção. Ferir. Não vai dar para escrever no quadro. Vou fazer um risco aqui. Preceito desta lei, quando não tem a sanção mais grave, dá censura. Ou seja, não está escrito. Feriu a lei, não está escrito, censura. Então, não está escrito a censura. Ferir preceito desta lei, quando não tem a sanção mais grave. Maravilha. Pensa. Só que, a censura, ela pode se converter em advertência. Atenção. Ad-ver-tência. Ad-ver-tência. Ad-ver-tência não é modalidade. As modalidades são censura, suspensão, exclusão e multa. A censura vira advertência quando tem atenuantes. E os atenuantes estão no quarenta e são quatro. Atenção. Os atenuantes estão no quarenta e são quatro. Preste atenção, não copiem. Quem, na vida, recebeu uma multa apenas do Detran? Vamos imaginar... Foi radar ou estacionamento? Falando no celular. Beleza. Vamos imaginar que o Detran mandasse uma cartinha para a tua casa e diz assim, empresada, Dani, no dia tal, na hora tal, na rua tal, você foi flagrada falando ao celular. Mas, o Detran te perdoa dessa multa porque é a tua primeira. Tá? Você é uma pessoa querida, amiga, tá? E você tem essa chance e não vai pagar a multa e não vai perder os pontos na carteira. Seria maravilhoso? Aqui tem isso. Se você é primário e comete uma censura, ela vira advertência e não aparece na tua ficha. Então, se eu botar um outdoor aqui, Wanderlei Taverna, igual eu vi um cartão uma vez no cara, na OAB, ele botou assim, the best for you. Tipo, the best for you, lá em Colombo, mil... Gente, eu sou primário. Ela vira advertência e não fica na minha ficha. Se converte, é. Se converte, né? Bom, quais são os outros três atenuantes que caem no exame de ordem? Primeiro atenuante, segundo atenuante, vai lá. Ter cometido a falta trabalhando. Ter cometido a falta trabalhando. Vou contar a história mais engraçada que eu conheço do advogado. Quem aqui das mulheres quer ser promotora? Tem alguma infeliz que vai ser? Gil, você levantou antes, coitado, vai ser tu. Gente, história real. Vocês sabem que tem dois tipos de promotora de justiça, né? Duas espécies. Sabia, Gil? É a Rottweiler e a banana. A banana é assim. Eu já fiz 30 e poucos júris. É triste. A banana, no dia do júri, pega o processo e fala assim. Na hora dela falar. Senhoras e senhores, representantes do conselho de sentença. Nobres pessoas, saídas do seio desta comunidade para promover o julgamento do acusado de início. Uma pessoa que é um fascínio, né? Uma pessoa cujas provas materiais estão nesse processo. Tenho certeza que o sistema penitenciário promoverá, por favor, adicione. Tudo aquilo que a legislação certamente previu. Quando o legislador, sabe, o acusado está meio piscando. Os polícias que estão do lado do meio piscando. Gente, os jurados, coitados, querem morrer. Porque é triste. A pessoa não fala. Fala baixo. E você vai bocejando. Aí tem a Rottweiler. Rottweiler é assim. Senhoras e senhores. Nobres, nobres representantes desta comunidade, aqui presentes, representando o Estado desse conselho de sentença. Temos no caderno processual, em minhas mãos, as provas. Camais! Que o acusado Vinícius é um fascínora. Dezenove tiros foram dados na cabeça da vítima. Eu disse dezenove tiros. O corpo humano tem três litros e meio de sangue. Três litros de sangue. As fotografias. A pessoa faz assim. Sangue! Gente, é porrada. Desculpe. Não, Rottweiler. Amigos de casa, é verdade. O promotor Rottweiler, a mulher Rottweiler, é o capeta, gente, feito gente. Essa história se passou no interior e eu era uma promotora de justiça que tinha 15 anos de comarca. Uma senhora solteirona que era o capeta do júri. É verdade. Que você fala assim. As povas! O advogado de defesa, macaco velhíssimo. O AB é 6 mil. O cara se formou nos anos 70. Muito velho, assim, júris e júris e júris. Deixou a mulher falar, a mulher fez aquele fervo, todo mundo, ah, meu Deus, tem que condenar o cara bandido. Ele pegou o processo, pegou a vez de falar, né? Senhoras e senhores, nobres, representantes da comunidade, aqui presentes no Conselho de Sentença, nós tivemos aqui a representação de uma verdadeira peça de teatro proposta pela ilustre promotora do Ministério Público, doutora Gil. Essa senhora respeitável, dá show aqui nessa comunidade. Mas me espanta a forma raivosa com que ela age no seu dia a dia. Quer ganhar no grito. Quer ganhar no grito e age raivosamente, tendo o capeta em seus olhos, por um único motivo, e eu vou dizer nesse momento a todos vocês, é a falta de homem. Ah, doutora Gil é solterona. Fala protesto. Cale a boca, frígida. Todos sabem que ela não tem um homem há mais de, sabei-me quantos anos. Uma pessoa que não tem um homem, vai agir de que maneira? Se não colocando falsamente uma conduta que o meu cliente acusado não teve. E aí, absorveu. No júri, frígida, fria na cama, não vê um homem há mais de dois anos. E isso gerou o quê? Uma representação na ordem contra o advogado. E ele teve um atenuante. Ter cometido a falta, trabalhando. Tudo isso para falar isso. Ter cometido a falta, trabalhando. Terceiro atenuante, quem já trabalhou na eleição? O que que eu fico... Eu já fiz e tudo? Nossa! Eu lembro você dançando. Você fica o dia inteiro na eleição, para que que eu estou aqui? É atenuante. Exercício. De ato em favor da advocacia ou da causa pública? Estava na eleição em favor da causa pública. E o último, devia ser um agravante, mas é um atenuante. Ter cargo ou mandato na OAB. Ter cargo ou mandato na OAB. Hoje você vai ser banana ou Rottweiler? Rottweiler. Perfeito. Sensacional. Moçada, entenderam a censura? Suspensão. Moçada, quando que a gente é suspenso? Quando a gente é reincidente, ou quando a gente... Ó, atenção. Se aqui era do primeiro ao 16, aqui é ferir o 34, do 17 ao 25. Opa, 17. Exemplos. Então vamos lá. Moçada, qual é a maior causa no Paraná de advogado ou suspenso? Sabe, Rosa? Não pagar a OAB. Quanto é a OAB? R$ 650. Para vocês que são crianças, quanto é? R$ 570. Paga em R$ 10. Casas Bahia. É caro? Parece pobre, mano. É caro ou não é? Vocês não sabem o que tem de benefício? Só que o benefício só falarei na próxima aula, quando falar na OAB. Enfim, 30% em média das suspensões aqui é por não pagar a ordem. A segunda maior incidência é não devolver o processo no prazo que você tem para devolver. Então, quem já trabalhou em escritório, que veio aquela publicação lá, para devolução dos alvos em 24 horas. 48 horas. Gente, já inventaram uma máquina super legal. Ela já é um pouco antiga. Chama Xerox. E agora tem uma outra legal. Chama Scanner. Gente, processo é para ficar onde? Na vara. E tem advogado maluco que não devolve. Aí o juiz faz o quê? Representação perante a OAB. Ou não devolver os autos no prazo e ou não pagar a ordem estão nos incisos 22 e 23. Beleza? Beleza. Mas tem um inciso aqui que é curioso. É o 25. Se vocês forem ler o 25, diz assim, manter conduta incompatível com a advocacia. Cedibar, qual é o seu nome? É? Carlão. Carlão. Carlão, você, na sua vida, você já fez um bunda-lelê? Você sabe o que é um bunda? Eu queria que você explicasse para quem não... eventualmente não sabe. O que é um bunda-lelê? Não, eu vou explicar melhor. O bunda-lelê é um protesto que a gente faz mostrando a bunda em público. Perfeito? Foi isso que você fez? Gostou? Foi legal para você? O Reinaldo, agora há pouco, ali, o maranhense, no intervalo falou, pô, Taverna, nossa, estou super afim de fazer um bunda-lelê. Queria que você falasse na sala para todo mundo ao final aqui da aula, a gente ia ali na Praça Osório e ele ia fazer um bunda-lelê. Não é legal fazer um bunda-lelê? Eu acho bacana, Reinaldão. Sensacional. Só que o Reinaldão, coitado, ele falou assim, pô, Taverna, eu sou meio tímido e tal. Você não faz comigo, Taverna? Faço ou não faço? Nós dois. Cércia? Faz ou não faz? Eu estou louco de vontade de fazer. Posso fazer? Eu não posso mais fazer. Está bem que eu já fiz. Reinaldão, faça enquanto dá. Quer fazer também? Não. Como assim? Por quê? Vou explicar. Por que o inciso 25, manter conduta incompatível com a advocacia? Lá no final tem três letras. Inclui-se na conduta incompatível. Primeira letra. Incontinência pública ou escandalosa? Eu, se fizer, vou ser suspenso, gente. O bunda-lelê é uma incontinência pública e escandalosa. Então, Reinaldão, faça enquanto é tempo. Eu não posso mais. Segundo, quem bebe aqui? Álcool. Não precisa dizer, quem bebe mais de três vezes por semana, pare. Que vai ser suspenso. A embriaguez ou toxicomania habituais geram a suspensão. É, metade dos advogados da OAB para dar vão ser suspensos. A embriaguez, caiu essa, não anda atrás. Embriaguez ou toxicomania habituais, inclui-se na conduta incompatível. Terceira, quem joga baralho a dinheiro? Quem joga no bicho? Pôquer. Pare. Prática reiterada de jogo de azar não autorizada por lei. Prática reiterada de jogo de azar não autorizada por lei. Então é assim, é jogar pôquer a dinheiro, tomar um bolo de uísque e mostrar bolo. Já sabe as três. Fale aí. A pergunta é, mídias sociais e versos incontinência pública ou escandalosa? Eu respondo para você, só por Deus. Porque assim, é escandaloso sendo pessoal ou sendo na internet. Não tem algum regramento específico. Exatamente. Dá problema, né? Então assim, gente. Ah, então beleza, preciso saber, isso aí está resolvido. Não! Tem que saber mais as seguintes coisas. O mínimo de uma suspensão é um mês. O máximo de uma suspensão é um ano. Sempre. Não. Tem três exceções. As exceções estão nos parágrafos do 37 e são três. Então beleza, um advogado que comete um ato lá que vai ser suspenso, mínimo um mês, máximo um ano. Primeira exceção, não pagar a OAB. Não pagou a ordem, vai ficar suspenso até pagar a ordem com juros e correção. E a OAB te dá umas mil chances pra você pagar. E aí assim, a mamãe. Pague, por favor. Pague, por favor. Uma hora você precisa de suspenso. Segundo. Moçada, a aula está legal e está entrando no célebro de vocês? Célebro é o que a gente tem dentro da cabeça. É S-E-L-E-D-R-O. Célebro. A aula está boa ou está uma fraude? F-R-A-L-D. Houve um tempo. O-U-V-E. Gente, eu já vi advogado escrever célebro com S. E a gente sabe que é com C-C-D-I que começa. O-U-V-E sem o H. Problema, eu já vi. Problema. E é errado, né? Que é po-brema. Gente, eu quero dizer isso. A gente mora... Ninguém viu outras coisas brutais assim? Não tem advogado que erra português? Não tem advogado que manda recurso pro tribunal errado? Não tem advogado que perde prazo? Não tem advogado que faz tudo isso junto? Esse advogado que comete erros reiterados que evidenciam inépcia profissional vai ficar suspenso um ano? Não. Até fazer novo exame de ordem. Pense a vergonha. Então escrevam lá. Segunda exceção. Cometer erros reiterados que evidenciem inépcia profissional faz com que o advogado tenha que realizar novas provas de habilitação. É a vergonha da vergonha da vergonha da vergonha da vergonha. Beleza? Cristiano, nós somos sócios, beleza? Temos um cliente muito rico que até é pelo nome de Vinícius. Deu lado aí, ricão. Ganhamos uma ação do cara 20 milhões de dólares. Você olha pra mim, eu olho pra você e falo, puta velho, nós com esse dinheiro, hein? Vamos sumir do mapa? E? Paris. Não é Paris na Gua, né? Paris, Londres e tal. E aqui, ó, Vinícius, pra você, ó. Passa um ano, viajamos o mundo, vamos fazer um escritório lá em Sinop. Ninguém conhece nós lá? Beleza? Um ano só de suspensão? Dá certo? Não. Quando a gente toma o dinheiro do cliente, não é um ano. É até pagar o cliente. Escreva aí, terceira exceção. Caso de recebimento de valores pertencentes ao cliente, a suspensão perdura até o pagamento desse valor. Exclusão. Moçada, a exclusão é a pior sanção. A mais grave. Ela ocorre quando? Você recebe a terceira suspensão. Atenção, gente, pegadinha. É a terceira. Não é a partir da terceira. É a terceira. Ou quando você fere ou descumpre, novamente o artigo 34, incisos 26 a 28. Muito bem, vamos falar dos três. Moçada, vocês perceberam aqui o seguinte? Ó, vamos pintar aqui. É a censura do primeiro ao 16, mais o 29. É a suspensão do 17 ao 25. E é a exclusão do 26 ao 28. Quais são essas hipóteses? Que são três. Primeira, a facinha. Fazer prova falsa para o exercício da advocacia. Termines, o teu diploma não é diploma, é diploma. É frio. Se te pegarem, o que vai acontecer? Exclusão, né? Prova falsa, diploma. Foi embora. Beleza. Primeira, fácil. Segunda, tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Gente, aí abriu uma subjetividade absurda. Quando que eu, advogado, me torno moralmente inidôneo? Então vamos dar exemplos que geraram a exclusão na vida real. Vou dar dois. Ambos ligados à associação do advogado ao narcotráfico. Me lembro que isso foi capa de uma revista à época. Um advogado estava sendo investigado pela Polícia Federal com autorização, aquela escuta com autorização da justiça. E aí, tipo no Fantástico, sai, né? Diálogo, o cara com 600 mil dólares ia pagar uma conta do Fernandinho Iberamar na Bolívia. Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, né? Na fronteira, pega o cara. Então, com todo aquele arcabouço de provas, o camarada foi preso e foi excluído por ter se tornado moralmente inidôneo. A outra situação é uma advogada que se vinculou ao PCC num episódio aí de que deu... que tacaram fogo no pregacia. Lembra que deu uma confusão uns anos atrás? E pegaram a menina com a mesma Polícia Federal investigando, autorização judicial discuta e a menina foi excluída. Então, é subjetivo. O terceiro também é subjetivo. Praticar crime infamante. Não conheço exemplos da vida real. Praticar crime infamante. Tão subjetivo é que existe uma condição para mandar o cara embora. Condição. Votos de dois terços do Conselho Seccional. Então, a condição é votos de dois terços do Conselho Seccional. Por exemplo, aqui no Paraná nós temos 46 conselheiros. Então, para excluir um advogado do Paraná, dois terços dá o quê? 31? É, dois terços. 31 é. 45, 31. Então, assim, é uma condição. Não é direto. Resumindo. A censura, quando você fere o 34, primeiro a 16, mais o 29, atenção para o sétimo e para o nove. Ferir o código de ética ou ferir a lei quando não tem a preceito mais grave? Converte a advertência quando tem os atenuantes do 40. A suspensão é quando a gente é reincidente ou fere, do 17 ao 25. Atenção para não pagar a ordem, para não devolver o processo no prazo, e as modalidades aqui da conduta incompatível. Mínimo um ano, mínimo 30 dias, máximo um ano, três exceções. Não pagar a ordem, não pagar o cliente e cometer erros reiterados. Exclusão. Na terceira suspensão, feriram os incisos 26 a 28, que eu acabei de falar, condição, voto de dois terços do seccional. E aí tem a multa. A multa nunca vem sozinha. Já caiu isso. Ela é sempre... Cumulativa. Atenção. Com censura ou suspensão. Com censura ou suspensão. Nunca com exclusão. Então, gente, ela é sempre cumulativa. Com censura ou suspensão. Nunca com exclusão. Por que isso? É porque o cara já está excluído, foi embora, acabou. Não adianta. Caiu já. Qual é o mínimo de uma multa? Uma anuidade. E qual é o máximo de uma multa? Dez anuidades. Mínimo uma, máximo dez. Mas eles falam assim, putz, que chato isso aí, né? Isso é meio petelho mesmo, gente. Mas cai. Então, qual é o jeito? Qual é o jeito da gente entender isso? Lendo o esquema, pegando o 34 e vendo. Isso é censura, isso é suspensão, isso é exclusão. Entendendo a lógica da coisa. Pergunte. Desculpe, não entendi. Atenção. O não pagamento da multa gera suspensão? Veja. A partir do momento em que você recebe uma penalidade, e não, vamos imaginar, censura com uma anuidade. Tu recebeu e tu não pagou, você virou o quê? Não na mesma, numa outra, mas aí a coisa vai evoluindo. É tipo no Detran. Você perdeu a tua carteira, parou na Blitz, cadê a carteira? Ah, você tá com a vencida. Morreu, né? Na verdade, piora, né? Então, a lógica é a mesma. Duas pegadinhas finais da nossa aula número 4. Gente, o cara, sei lá, eu, fui excluído, sou bandido. Posso um dia voltar a divulgar? O que vocês acham? Pode. Ou não? Sou bandido, bandidão. O que você acha? Quem é católico aqui? Catecismo, tudo isso aqui. Crismo. Eu me ajudei, Tamires. Pessoa boa, legal, assim, coração, morre, vai pra onde? Pro céu, pro céu, pro céu. Pessoa capeta, ruim, capetada, ruim mesmo, vai pra onde? Certo. É uma pessoa média. Mais ou menos, assim, coisas boas, coisas ruins, vai pra onde? Purgatório. Atenção, momento ruim da aula. O Papa Bento XVI, ao assumir... Sério, ele falou isso? Acabou com o purgatório. Não tem mais. É, mas mentira nele. Não acreditem. O purgatório existe e eu sei como é que é. Não é que eu fui, mas eu tô ligado. O purgatório é mais ou menos o seguinte, ó. É uma sala como essa, assim, várias salas, né? Porque várias pessoas, né? Vamos pra lá. Então, ela é mais baixa, o teto, assim, tipo... 1,85, assim, fica bem insalubre, escuro. Onde a pessoa, Eliane, que vai lá ficar por um tempo, tipo, dois anos pra pagar suas culpas, né? Seus pecados. Ela fica imersa num barril de merda. A merda fica até aqui, conforme a altura. Em cima do barril de merda, tem uma caixa de som tipo essa. Bem na cabeça. E a pessoa fica, por dois anos, ouvindo a mesma música. É o Michel Teló. Ai, se eu te pego, ai, ai. Ai, se eu te pego, aí vai. Sábado, na balada. E começa de volta. Pense por dois anos. É pra pagar qualquer pecado. Só que tem um momento, cinco da tarde, que para o Michel Teló. E vem aquele funk. Chão, chão, chão. E você... E volta, o cabelo cheio de merda. Pense o teu que é crespo, assim. Né? Gente, isso é o purgatório. Então, a pessoa... O advogado que recebe uma penalidade. Ele vai pro céu, pro inferno, pro purgatório. Atenção. Artigo 41. Princípio da Fênix. O advogado pode ressurgir de suas próprias cinzas. Diz o 41. É permitido ao que tenha sofrido. Qualquer. Sanção disciplinar. Qualquer. Requerer a sua reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Fiquei bonzinho. Pegou? Então, gente, se eu provar que fiquei bonzinho um ano depois, eu me reabilito. Sim. Aí caiu esses tempos aí. E se resultar da prática de crime? É o parágrafo único do 41. Eu tenho que me reabilitar também no crime. Pegaram? Princípio da Fênix. Eu posso voltar desde que comprove que fiquei bonzinho. Isso chama-se reabilitação. Tem que juntar a prova. Se for do crime, o juiz tem que me dar a reabilitação criminal também. E, finalmente, a prescrição do artigo 43. Quantos anos temos para pôr os advogados bandido maiara no pau na OAB? Cinco anos. A prescrição intercorrente. Se o processo estiver parado na OAB, três anos. Beleza? Com isso, nós encerramos a nossa aula número quatro. E eu agradeço a boa vontade de vocês todos aqui, e de vocês que estão me assistindo. Muito obrigado. a selbst. A nossa aula número quatro. A nossa aula número três. Legenda Adriana Zanotto